Antes da resenha do dia, um recado bem rápido para os membros do canal. Se você é Rester All American, amanhã, essa quinta-feira, tem live dos membros, mas vai ser um pouquinho mais cedo. 7h35 da noite começa. Então, claro, vou sortear camisas do sexto round, luvas, talvez até canecas. E vocês vão entrar na tela comigo e com o Leandro Batistaca para bater aquele papo gostoso, beleza? Vamos para o vídeo. Nos esportes, em geral, não tem jeito. O atleta é tão bom quanto a sua última partida ou luta. Se você joga todo santo fim de semana, fica mais fácil deixar a derrota para trás. Há sempre uma chance de recomeçar. Agora, se você luta uma, duas, três vezes por ano, não. O fenômeno é muito simples de explicar. Acontece que nós, seres humanos, somos extremamente imediatistas e costumamos ser mais rígidos com a disciplina alheia do que com a nossa. É aquela velha história. Fica mais fácil de enxergar e apontar o erro do coleguinha do que o nosso próprio. Por exemplo, quantas e quantas vezes eu já critiquei um lateral do Flamengo por um cruzamento ruim, enquanto eu não faria melhor porque mal sei chutar uma bola. E tem outra. Times, atletas e treinadores funcionam como uma verdadeira válvula de escape. A gente espera que aquele cara ali nos represente e traga uma glória que não conseguimos de forma individual. Tem uma música antiga que pergunta algo na linha de se o Flamengo não ganhar, como vou me sentir um campeão? Por isso que quando eles fracassam, perdem, nos sentimos mais do que no direito de extravasar, soltar tudo de ruim que há dentro, porque afinal não fomos campeões por causa deles. É por essa dinâmica ruim de delegar as conquistas e emoções a terceiros que a elite dos atletas profissionais são extremamente bem pagos. Não é só porque o corpo é cheio de chagas da prática intensa, é porque a demanda alta pelo trabalho faz com que eles também tenham que aturar todo tipo de abuso psicológico, principalmente agora na era das redes sociais. Lembro bem quando o Rafael dos Anjos, primeiro brasileiro campeão do peso leve, foi nocauteado pelo Ed Alvarez. Foi de herói nacional a lutadorzinho mais ou menos em 24 horas. Charles Dubronx passou por isso recentemente, e agora é a vez de Alex Poatan lidar com a ira do público brasileiro que não tem mais um campeão pra chamar de seu no maior evento de MMA do mundo. Repito, disse campeão, campeã, ainda temos Amanda Nunes. O lance é que acho que, novamente, as críticas estão passando um pouco do ponto. A maioria é ostensiva e até injusta. E não tô aqui nem me referindo ao adolescente hater que critica e ironiza tudo ou todos porque lhe falta direcionamento na vida. Tô falando aqui de pessoas bem respeitadas no meio dos esportes de combate. Como o Esquiva Falcão, vice-campeão olímpico em 2012, né, Olimpíada de Londres, 30 lutas e 30 vitórias no boxe profissional e uma grande autoridade quando o assunto é a nobre arte aqui no Brasil. Olha só o que ele disse em seu canal no YouTube, abre aspas. O Poitain até tem um cruzado duro, mas não tem jogo de cintura. Ele não sabe um jiu-jitsu, ele não sabe um boxe, ele só sabe dar aquele cruzado. O Poitain não sabe desenvolver, não sabe se esquivar dos golpes, não sabe fazer combinação, não sabe nada. Eu aconselho o Poitain a entrar numa escola de boxe. Ele precisa se afastar dos caras do kickboxing. Ele já sabe isso, o Di Berso foi campeão várias vezes. Agora ele precisa melhorar a parte técnica. Movimentação de cintura, pernas, cabeça pra sair dos golpes. Eu torci pra ele ganhar, porque eu sou brasileiro, mas já sabia o resultado. Ele precisa melhorar o boxe dele, senão vai perder de novo. Pode anotar, o Adesanya nunca mais perde pro Poitain. Respeito a história do cara, só que tem falhas grandes e o Adesanya já pegou essas falhas. O primeiro round foi chato pra caramba, o Poitain foi pra cima com aquele queixão lá no céu, esperando uma esquerda pra acabar a luta. Vamos lá, em primeiro lugar, esquiva tem o famigerado lugar de fala. E se expressar livremente dessa forma na internet demanda coragem, porque hoje em dia a patrulha é pesada. A gente vive exatamente num mundo em que ninguém mais fala o que pensa com medo de repercussão negativa. E o cara se expressou sem filtro, exatamente como pensa. Eu acho assim, o que adianta ele passar à frente uma opinião vasilinada, cheia de cuidados, que no final das contas não é o que ele pensa? O cara foi bem autêntico e por si só já merece ser respeitado. Agora, mesmo sem lugar de fala, eu não concordo com esquiva. Me parece uma grande hipérbole, um exagero pra reforçar um ponto e ganhar o argumento. A movimentação pode até não ser o ponto forte do jogo do Poitain, mas isso é uma coisa, ele não ter qualquer jogo de cintura é outra. Esquiva frisa bem que MMA não é kickboxing, é verdade, mas também não é boxe. E nessa modalidade, o Poitain já fez nove lutas e o esquiva nenhuma. Vale considerar que ele começa o vídeo dizendo que não teve paciência pra assistir a luta toda, e até pro Glover Teixeira sobraram críticas, né? Quando ele diz que o treinador do Poitain, o Glover, não sabe boxe. De novo, tá querendo ser purista, mas exagera. E o esquiva analisar o jiu-jitsu do Poitain também é complicado, porque aí ele perde o lugar de fala. No final das contas, em uma sociedade aberta, o contraditório é obrigatório. O que o esquiva disse começou esse debate importante. Ele tem direito de se expressar como quiser. E também não é como se ele não tivesse um ponto, ou não tivesse correto em uma coisa ou outra. Repito, na parte do boxe, ele é professor, autoridade, e também não existe lutador perfeito. É claro que o Poitain, o esquiva, qualquer outro, precisa melhorar. Mas nesse caso específico, tendo a concordar com as opiniões mais de copo meio cheio, como a do Henry Serrudo e a do próprio Poitain. Serrudo mandou o seguinte em seu canal no YouTube, abre aspas. Pereira tinha machucado ele. A defesa dos chutes do Israel não tava lá. A perna tava machucada. Israel se encolheu e lançou aquela mão direita com tudo que tinha, como uma última esperança. Foi o mata-cobra que pegou. São riscos que você corre. E o Pereira precisava ter esse cuidado. Poitain também, em seu canal no YouTube, compartilhou o seguinte, abre aspas. Eu achei que eu tava indo muito bem. Tava dominando a luta, machucando ele. Ele sabe quanto eu tava machucando ele. Fiz na luta o que fiz nos treinos. Tava dando super certo. E o lance dele ser encurralado, que ele falou que foi estrategicamente, que eu caí na armadilha dele, não acredito nisso. Acredito que ele tava encurralado, meteu um porradão ali, que pegou e eu apaguei. Não acho que é uma questão de distorcer ou negar a realidade. Acho que o Poitain tava bem mesmo até o lance do desfecho. Pessoal, não tava com uma cara boa pro Adesanya, que saiu da arena com a perna enfaixada e mancando muito. Isso depois de dois rounds disputados. Eu também não acho que o Poitain tinha como ser muito mais prudente do que foi naquele momento. O Adesanya tava acuado, contra a grade. Isso era tudo que ele queria na luta. O olho cresce, não tem jeito. Sinceramente, acho que aquela joelhada alta pegou e a movimentação do Nigeriano já tava completamente comprometida pelo chute na panturrilha. Foi só naquele tiroteio final ali que o cruzado de esquerda de um foi pro braço e o cruzado de direita do outro foi na ponta do queixo. Fora a parte técnica e tirar o chapéu pra precisão e a frieza do Adesanya, que botou o pescoço na guilhotina e ainda assim sobreviveu, a grande lição dessa luta pra mim tem mais a ver com o corte de peso. Porque é fato que o cérebro desidratado tende a desligar mais fácil. E o Poitain começou a desidratar pra essa luta duas semanas antes. Ele balançou no último encontro e foi a nocaute nesse. Se tivessem lutado com 93 quilos, não acho que esses mesmos golpes teriam causado tanto prejuízo. Mas sobre as críticas, acho sim que estão exageradas. O cara teve sim uma boa performance. E a derrota é parte não só presente, mas praticamente garantida nesse nível de competição. Nesse cruel jogo de soma zero, meu irmão e minha irmã, a família Adesanya chorou três vezes. E agora foi a vez da família Pereira sofrer. As coisas são como são. E no final das contas, o placar ainda tá bem a favor do brasileiro. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham do mundo desabando na cabeça do Poitain, né? Os fãs em massa se voltando contra um cara, quando no final das contas, pelo menos pra mim, ele teve uma boa atuação, foi apanhado por um cracaço de bola. E se eles lutarem dez vezes, um vai ganhar quatro, outro vai ganhar seis. É do jogo, né? O que vocês acham de tudo isso? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Inscrevam-se no canal pra não perder nenhuma resenha. Se você é membro do sexto round, não esquece que amanhã, 7h35 da noite, tem a live dos membros pra você participar ao vivo comigo e com o Leandro e poder ganhar uma camisa, uma luva e uma caneca do sexto round. Beleza? Grande abraço a todos. Ah, tem a resenha de ontem. Não percam também quando eu falei sobre o futuro de Israel Adesanya, que ele precisa pensar grande e que se pensar grande, ele em duas rodadas entra pra história como um top 5 do MMA de todos os tempos. Você clica no link aqui e confere. Abraços e até amanhã. Abraços e até amanhã. Abraços e até amanhã.